Vou dar um tempinho aqui que o pessoal local está reabastecendo os motores e vamos falando rapidinho aqui de uma pequena introdução do que que vai falar, do que que a gente vai tratar hoje, que é um assunto totalmente fora do escopo do Sitecore aqui, principalmente para o pessoal que está aqui, os desenvolvedores. Então vamos falar do papel do administrador de sistemas no Sitecore. Então vamos cobrir uma boa parte de como funciona o Sitecore, o que é o Sitecore, tipos de instalação, algumas mudanças, principalmente de versões anteriores, para as versões mais atuais, a complexidade que foi adicionada ao Sitecore ao longo dos anos. Vamos. Vai fundo. Mas aí eu vou me ouvir. É bom? Então tá, posso falar mais alto então, bem mais alto. Então ok, vou começar aqui então. Então aqui vai ser, esse é o nosso cronograma para a apresentação de hoje. Então serão sete tópicos. Então eu vou começar pelo primeiro, obviamente. Quem é o Vinicius e por que ele está falando sobre administração, administradores de sistemas para Sitecore. O Vinicius é formado em sistemas de informação, pós-graduado em segurança da informação, trabalha na área há mais de dez anos, certificações Microsoft, Microsoft, MCSA. Quando eu fiz a apresentação eu não tinha feito a prova do MCSE, então pode considerar que ao invés de Solution Associate, sou o Solution Expert. Então MCSE. Então desde 2013 eu trabalho como administrador de sistemas na non-línea, foi onde eu comecei essa jornada Sitecore. Eu identifiquei que havia um pouco de necessidade de ter alguém que pudesse fazer as instalações de uma maneira com as melhores práticas que a Sitecore recomenda e tirar um pouco dessa sobrecarga dos desenvolvedores. Então para entender um pouco por que que eu estou tentando participar desse processo de instalação do Sitecore, de projeto Sitecore e tentar trazer benefícios para a equipe de desenvolvimento como um todo. Então o papel do administrador de sistemas, num ponto de vista geral, seria o conhecimento horizontal que se define basicamente em uma pessoa que conhece um pouco pelo menos de cada tecnologia, para que consiga utilizar isso no dia a dia e consiga se sobressair com problemas e trazer soluções em diversos tipos de ambientes. Tais como sistemas operacionais, banco de dados e aí agora trazendo um pouco o Sitecore, seria um desses conhecimentos horizontais que eu particularmente estou buscando e mostrando para vocês. As responsabilidades, então, seria assegurar o pleno funcionamento dos sistemas, servidores, banco de dados e definir políticas de segurança, garantir controle de acesso, entre outros. As habilidades de um administrador de sistemas, principalmente, principalmente o fato de ele conseguir se sobressair e não ceder à pressão quando se encontra numa situação atípica. Então um servidor caiu, um administrador de sistemas consegue colocar as ideias no lugar e trazer a solução da melhor maneira possível sem correr maiores risco em relação a dados e informação e todo esse tipo de conhecimento. Então, voltando para a parte de Sitecore, o que seria o Sitecore para quem não é familiarizado nessa área? Então, o Sitecore nada mais é do que um CMS, um Custom Management System, que oferece para os geradores, oferece uma interface capaz de gerar conteúdo e disponibilizar numa página web via conteúdo digital. Ele também tornou-se poderoso, escalável e flexível. Desde o começo, o Sitecore vem trabalhando com essa questão, entregando um trabalho de CMS, um trabalho de CMS, mas ele veio adicionando novas tecnologias e agregando valor com isso e fez com que o Sitecore se tornasse o líder de mercado nesse segmento de CMS, tá? Mas, em contrapartida, tornando-se poderoso, escalável e flexível ao mesmo tempo, adicionando essas novas tecnologias, ele trouxe complexidade tanto para a instalação quanto para a entrega do pleno funcionamento e das intercomunicações que precisam existir no ambiente do Sitecore. E o funcionamento do Sitecore, basicamente, hoje, na versão em que ele está, na versão 8.2, um ambiente básico, eu vou mostrar nos próximos slides, ele se dá por um servidor de content delivery, que seria o website em si, e um servidor de content management, que seria onde se gera o conteúdo propriamente dito, que vai aparecer na página web, e quatro bancos de dados, o core, o core, o core, o core, o core e o reporting. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Então, só para vocês terem uma ideia do quão complexo e poderoso o Sitecore acabou ficando ao longo dos tempos, a versão da esquerda, Sitecore 6.4, dentro da pasta include, tem mais ou menos uns 10 arquivos, e quando na Sitecore 8.2, que é a versão atual, tem praticamente 148 arquivos só nessa pasta principal, fora os arquivos que estão dentro das subpastas que estão sendo mostradas ali. Então, aqui também, mostrando, numa visão de banco de dados, os bancos do Sitecore 6.4, basicamente, eram core, master e web. Na versão 8.2, a gente já tem o analytics, que seria o nosso reporting, depois eu vou dar uma explicada por que se chama analytics, e por que se chama reporting, Sitecore core, master, sessions e web. Então, acabou trazendo mais conteúdo para ter esses bancos, na versão mais atual, trazendo novas implementações no núcleo do Sitecore. Então, para ter uma ideia, eu comentei que na versão mais atual do Sitecore, seria um content management e um content delivery, e, exemplificando, do outro lado, a versão mais antiga, seria a Sitecore 6.4, onde seria apenas um servidor para ser, para executar as duas funções, de content management e content delivery. Então, eu estou ilustrando lá em cima um visitante, vindo da internet, conectando diretamente no servidor, para acessar o site em Sitecore, e os três bancos de dados ali apresentados. Já na versão 8.2, a gente tem o visitante, sendo ilustrado ali em cima, ele conecta diretamente no content delivery, e não mais no mesmo servidor que executa o content management, o gerenciamento de conteúdo. Então, ele só vê o website, e somente isso, e o content delivery, ele só vai ter acesso às bases core e web. Quando o content management, num ambiente padrão, básico, para se iniciar essa jornada no Sitecore, ele teria acesso a todos os bancos de dados. Bom, por ser robusto, tão poderoso do jeito que o Sitecore se tornou, então, é possível fazer um dimensionamento, escalar o ambiente, fazer uma escalonação do ambiente. Então, nesse caso, a gente conseguiria ter mais de um content delivery, mais de um content management, e outras funções que o Sitecore pode desempenhar, como o processing server, que seria para fazer comunicações e inserções no banco de dados reporting e no XDB. Então, o content delivery, voltando um pouco aqui, o content delivery, ele também, num ambiente padrão para iniciar no Sitecore, ele se conecta no banco core e no banco web. Essa tabela aqui, você pode encontrar no site, na documentação do Sitecore, que mostra exatamente o que cada função do Sitecore pode, deve estar conectado ou não. Então, o content delivery vai se conectar no core e no web, usando o banco SQL, e no ambiente AI, caso você venha a utilizar o XDB, que seria uma boa prática do Sitecore, para aproveitar o máximo da ferramenta, você teria que utilizar a conexão com o Analytics, o Tracking Live e o Tracking Contact, isso para content delivery. Já o content management, ele utilizaria, habilitaria todos os bancos, exceto o Tracking History do MongoDB. O Processing Server que eu havia comentado, então ele vai fazer, vai utilizar de todas as conexões, core, Master, Reporting, Analytics, Tracking Live, Tracking History e Tracking Contact, exceto o web. Então, ele vai assumir uma subfunção do servidor, do content management, que o content management fazia, exclusivo, para não sobrecarregar tanto esse servidor. Então, a gente acaba dividindo um pouco esse serviço, especialmente para o XDB, para trazer maior conteúdo para o reporting. Bom, o nosso tópico 4, ele fala aqui, não se mexe em time que está ganhando. Então, é o porquê dessa frase. Muitas vezes, o pessoal pergunta, por que eu deveria trazer um administrador de sistemas para a minha equipe? Se eu vou ter mais um custo, mais um gasto com uma pessoa, para fazer o que uma outra pessoa já faz ao mesmo tempo, enquanto desenvolve, ou enquanto faz a parte de front-end, a parte de QA. Então, não é se mexer no time que está ganhando, e sim é trazer um novo membro para agregar valor, agregar conteúdo à equipe, e fazer com que o projeto consiga ser entregue de uma maneira mais apropriada ao cliente, cobrindo as melhores práticas do Sitecore, cobrindo questões de segurança que o Sitecore oferece, questões de hardening, de escalabilidade dos servidores, como foi ilustrado em alguns slides anteriores. Então, outra questão, a gente não está querendo menosprezar o trabalho de quem vem fazendo essa dupla função, assumindo esse chapéu aí, digamos, do administrador de sistemas para entregar projetos Sitecore. A gente só quer que as funções sejam bem definidas para que o projeto do Sitecore, um projeto Sitecore, seja entregue da melhor maneira possível para o cliente, e que os desenvolvedores e toda a equipe ao redor, consiga focar na solução que o cliente está esperando receber da empresa que contratou, do parceiro Sitecore que está desenvolvendo essa solução. Então, aqui, a gente faz essa pergunta que faça diferente, o Sitecore mudou e cresceu, por que não fazer diferente? Trazer um novo membro para a equipe, para agregar valor, agregar conteúdo, trazendo consigo toda a experiência, todo o background que ele tem de instalações diversas em ambientes híbridos, nuvem ou mesmo on-premises. Então, toda essa questão levou, é o objetivo dessa apresentação. Essa questão de fazer diferente, trazer o administrador de sistema junto da equipe Sitecore para conseguir entregar um projeto melhor para o cliente, garantindo a satisfação do cliente da Sitecore. Bom, os benefícios, já que a gente pediu para fazer diferente, eu pensei em diversas formas de mostrar aqui os benefícios, e eu pensei que talvez, mostrando em uma equação, talvez não seja da melhor maneira representada, sobrecarga, dividindo responsabilidades, vai gerar o foco da equipe em entregar uma solução. Então, a sobrecarga nada mais é do que uma pessoa ou várias pessoas executando múltiplas tarefas. Seja um desenvolvedor fazendo o trabalho do administrador de sistemas, seja o front-end fazendo o trabalho de QA, seja o QA fazendo o trabalho de front-end, e assim por diante. Então, diminuindo a sobrecarga, compartilhando, dividindo essa responsabilidade na equipe, fará com que a equipe tenha mais tempo para focar no seu papel, no seu objetivo de entrega do projeto Sitecore. A responsabilidade seria, nada mais seria do que designar uma pessoa para fazer uma determinada atividade, uma tarefa, e aquela pessoa focar somente naquilo. Então, o administrador de sistemas fazer as instalações, garantir as melhores práticas, que as melhores práticas sejam seguidas, o desenvolvedor entregar a solução, o QA, fazer os testes, front-end, toda a experiência em relação do usuário. E como resultado dessa pequena equação para ilustrar essa questão dos benefícios, seria o foco. Então, uma equipe mais focada em entregar um projeto com mais qualidade, com mais desempenho, e talvez até reduzir um pouco do tempo, já que cada um está designado para uma função, e conseguiria entregar em menos tempo, reduzindo, aumentando talvez lucros e reduzindo essa questão de entrega, o projeto em si. Bom, um pouco relacionado nessa questão dos benefícios, são as 12 razões que eu enumerei num post que está no site da Non-Línea, onde eu também dou mais uma explanação do porquê trazer um administrador de sistemas para a sua equipe, diminuindo a carga que a equipe tem por fazer tarefas que não são a sua tarefa principal. Então, um dos motivos para se ter um administrador de sistemas, o primeiro seria uma análise de pré-requisitos. Então, antes de começar o projeto, existe algum firewall do cliente que precisa ser configurado, que precisa ser colocado permissões para que as comunicações do Sitecore com SQL, com Mongo, com Solar, com toda essa estrutura, ela vai conseguir conectar entre si, precisamos pedir alguma coisa para o cliente. Então, esse seria um dos pontos aí do administrador de sistemas. A verificação do hardware, como todo mundo sabe, o Sitecore exige um bom hardware para conseguir rodar a aplicação em si, o CMS em si. Então, às vezes o cliente para reduzir um pouco de custo disponibiliza um servidor que não atende aos, pelo menos os requisitos básicos do Sitecore. então, teria que apresentar isso de uma maneira que pudesse fazer alguma melhora nesse equipamento para conseguir garantir o melhor aproveitamento do Sitecore. Um plano de alta disponibilidade que seria um ambiente escalável com dois content delivery, talvez dois ou mais content management, o SQL, em failover, agora o Sitecore 8.2 está trazendo uma feature do SQL que é o Always On. Então, toda essa questão seria uma razão para se pensar em um administrador de sistemas. Um plano de recuperação de desastres, backup, hot site, que seria uma recuperação já imediata assim que ocorresse uma falha. A estratégia do Sitecore que seria instalar em algum ambiente cloud ou mesmo em casa que seria no próprio data center. O dimensionar e proteger, escalonar o ambiente, criar múltiplos content deliveries, múltiplos content management, proteger, executar as melhores práticas de hardening que o Sitecore oferece. A instalação e configuração do XDB, que seria o Mongo mais o reporting do SQL e um pouco talvez dos sessions quando necessário no ambiente escalável. essa função digamos esse peso do desenvolvedor que seria aprender uma curva de aprendizado no Mongo com réplica 7, hardening e toda uma questão de alta disponibilidade do XDB também, do Mongo. Os requisitos que o Sitecore precisa para rodar sistema operacional, .NET, versão correta, IS, a versão correta do IS, a versão correta do SQL para rodar os bancos. Numa questão de licenciamento, eu preciso de que licença para rodar que tipo de servidores, se eu tiver essa licença eu posso rodar um ambiente escalável com múltiplos content deliveries, com múltiplos content management, o SQL, uma visão do SQL, do que eu preciso para ter um failover, para ter um always on no meu ambiente. Questão de segurança, o que eu preciso ou o que eu posso fazer para melhorar a segurança, do meu ambiente Sitecore, DMZ, FIRO, colocar o content management isolado, content delivery, comunicando apenas com SQL, entre outros. Protocolos de comunicação que muitas vezes me perguntam como que eu posso utilizar o SMTP no Sitecore, algumas APIs que comunicam com outras integrações que o Sitecore oferece. E a última razão seria solucionar problemas que, como todo mundo sabe, ambientes computacionais podem ocorrer, problemas eventuais, e o sistema está mais do que habilitado a resolver esse tipo de problema, principalmente no ambiente Sitecore que é praticamente Windows, com comunicações Windows, SQL, o próprio MongoDB também suporta o servidor no Windows. e com isso a gente finaliza o papel do administrador de sistemas em Sitecore. Obrigado. Inícios, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu percebi que tem bastante coisa que precisa de mim fazer no Sitecore. até que ponto você precisa de um sistema de mim dedicado numa equipe ao invés de ter um sistema de mim que divide as funções de Sitecore com rede, com consultar uma impressora, com o cara que não consegue acessar remoto. Qual é o teu ponto de vista nesse caso? Eu acho que tudo vai depender da demanda que o parceiro Sitecore tem em relação a projetos para que possa dedicar exclusivamente um administrador de sistemas para lidar exclusivamente com um projeto Sitecore. Atualmente, eu, falando particularmente, eu acabo dividindo um pouco das duas funções. Então, às vezes, se torna um pouco complicado, mas a gente sempre tem que dar prioridade para o cliente. Nem sempre é possível balancear por causa da urgência também das requisições internas, mas a gente geralmente uma equipe de TI, muito provavelmente ainda mais o tamanho da non-linear, falando da non-linear, em tamanho da non-linear a gente não teria apenas uma pessoa internos e dividir isso. Então, hoje a gente tem uma equipe com três pessoas, então dá para fazer um balanceamento, uma divisão entre os chamados internos e atender as demandas que a gente tem hoje com o Sitecore. Essa demanda vem crescendo, seria ótimo se a gente tivesse, mas a ideia, inclusive no meu post eu menciono isso, que a ideia do administrador de sistemas não é simplesmente para projetos Sitecore, seria ter um administrador de sistemas para atender a demanda interna que a empresa exige, até para montar ambientes internos de QA, UAT, de CI, enfim. Vocês já estão vendendo isso como consultoria? O papel do... Eu não estou, mas... Fica a ideia ainda. Essa pergunta é muito pertinente, ele perguntou se a gente já está vendendo isso como consultoria. Roberto, a gente está para esse ano para o ano que vem, 2017, pensando em adotar esse mindset em todas as disciplinas, de modo que o QA não seja apenas um QA, seja um QA de Sitecore. O front-end não seja um front-end só, mas um front-end de Sitecore. Inclusive, a apresentação que o Floriano vai fazer tem tudo a ver com isso. essas duas apresentações, Floriano e Vinícius, é a primeira... O primeiro intento nessa jornada que a gente sabe que tem muito que amadurecer, mas que é uma proposta interessante de divisão de responsabilidade. Inclusive, não, obrigado por esse adendo aí. Inclusive, recentemente a gente teve um cliente que nos contratou única e exclusivamente para corrigir o ambiente dele de Sitecore executar as melhores práticas. Eu e o Peplau estávamos envolvidos nisso. Então, a gente passou, eu, pelo menos, passei pelo menos uns três dias durante quatro horas numa conferência, eu, o Peplau e o cliente, onde a gente fazia todo o tipo de configuração e ajustes para adequar o ambiente do cliente às melhores práticas do Sitecore. Perguntas online aqui. o Tonon está perguntando, está comentando que gostou da apresentação, acho que a divisão de responsabilidade ajuda na qualidade da entrega e ele tem a pergunta se a instalação, sobre a instalação de ambiente de Sitecore em containers, você já conhece algum, se já teve alguma experiência? Olha, se ele está mencionando o Sitecore Azure, para mim seria uma instalação de container, que basta praticamente clicar e está pronto. O Ed perguntou sobre Azure especificamente, ele foi mais claro, falou que viu no marketplace do Azure já existe Sitecore para instalar e acha que o Azure vem facilitando o trabalho do setup, se isso vai ter um impacto para ti e no teu trabalho. Então, a gente falou um pouco disso na última palestra que a gente fez, o Peplau, foi essa uma das perguntas que eu fiz para o Peplau, que ele tratou um pouco do assunto do Sitecore no Azure. o Sitecore agora na versão 8.2 foi disponibilizado no marketplace do Azure. Então, praticamente é clique, clique, clique e está pronto, está disponibilizado lá para ti. Eu ainda acho que o trabalho do administrador de sistemas pode ir um pouco além apenas de instalar ou de caracterizar o administrador de sistemas como a pessoa que vai somente fazer a instalação do Sitecore. Eventualmente, a gente pode ter algum problema ou mesmo precisar, eu até listei ali, a questão de licenciamento. Para te ter uma conta no Azure, tu tem que ter um tipo de licenciamento, tu pode ter um Pay As You Go ou mesmo uma Enterprise Agreement com o Azure de um ano, de dois, enfim, isso vai depender de quem que está contratando esse tipo de serviço. Então, muitas vezes o administrador de sistema pode aconselhar mesmo para a instalação e mesmo para manter o sistema ativo, sugerir melhores práticas, porque pode ser que tu precisa de uma alta disponibilidade no Azure e tu vai precisar alterar configurações para que isso aconteça, para que isso ocorra. O Azure facilita bastante, mas a ideia aqui é não ver o administrador de sistemas como apenas o instalador do Sitecore. Ele proporciona soluções da ferramenta também. Ainda apesar de que seria mais conveniente uma palestra específica de Azure, o Edpo está perguntando como é que fica a integração com coisas externas, como por exemplo o Mongo, Google, Solar, Coveo. Então, o Sitecore Azure, especificamente nativo Azure, vamos falar assim, essa instalação do Marketplace, também temos essas opções do Marketplace para o Solar e para o Mongo. Não, minto, o Mongo acabou saindo, a MLabs saiu do Marketplace faz algum tempo, mas a MLabs é um XDB na nuvem que tu pode fazer a contratação, assim como o Solar, tu tem uma máquina pronta no Marketplace, só que ela é Linux, ela vem pronta configurada com o Solar. então a integração funcionaria no meu ponto de vista, as alterações das configurações necessárias, alterar o Lucine para a Solar dentro do Sitecore e apontar a Solar e o Mongo para as connections nos strings conforme o MLabs te disponibiliza. Eu queria adicionar uma coisa que a pergunta que o Ed fez teve a ver com o impacto que isso teria no teu trabalho, no sentido de que a minha interpretação é ah, se agora é automático, então por que que é tão importante ter um... Eu gostaria de adicionar isso o seguinte, que a ideia da separação das responsabilidades é o que? Tu é bom naquilo que tu é nativamente, que tu estudou nativamente para fazer. O QA é bom, ele tem olho de QA. É diferente de um deve fazer QA. Então o fato de ter um CIS Admin fazendo setup de ambientes tem a ver com o cacuete também dele, o conhecimento que ele tem. Você sabe muito bem que você está fora do que você tem maestria, né? Você pode levar muito mais tempo do que alguém que levaria menos tempo se fosse especializado naquilo. Alguém tem que gerenciar o Azure. Então não vai ser o desenvolvedor que vai lá no Azure e vai fazer o setup do Azure. O cara vai ter que ser... Tudo bem, agora o Sitecore instalar é mais fácil, meu filho, mas você tem que instalar de algum jeito. Você tem que conhecer a ferramenta Azure, tem que conhecer as opções, é tudo. Então é só uma transferência. O cara transfere de instalar manualmente, agora ele vai instalar usando o Azure. Mas o conhecimento vai estar na pessoa que está instalando. O desenvolvedor vai continuar só desenvolvendo. E tem mais uma coisa. Pelo que eu vi nos demos do Azure for Sitecore, Sitecore on Azure, o setup automático é o primeiro. Depois, se tu quiser transformar um nó de uma coisa em outra, você tem que deletar e criar de novo. Se você quiser fazer ajuste fino, é na mãozinha mesmo. Tem que ir lá abrir os configs. Então o primeiro setup é rápido, só que ainda há necessidade do setup manual. É, fica aí aberto que provavelmente nos próximos encontros vamos ter uma palestra Sitecore Azure especificamente para a gente poder destrinchar um pouco o que é o Sitecore for Azure. E, Vinícius, apenas antes da minha pergunta eu vou complementar que quando se utiliza um CMS como o Sitecore, provavelmente os clientes vão estar utilizando um portal bem grande em produção. e isso aí não é qualquer um que o Azure não vai dar manutenção, como disse o Anderson. Você pode fazer um setup, mas a vida continua depois disso. Exatamente. Bom, queria te fazer uma pergunta, inclusive sobre o Azure. Hoje a gente, a maioria dos serviços ou softwares que são pensados aí como as a service na cloud. pegando esse gancho da instalação do Sitecore no Azure, eu gostaria de saber, primeiramente, eles disponibilizam isso como máquina virtual no Azure e se for apenas máquina virtual eu conseguiria ter uma aplicação no Visual Studio Sitecore e efetuar um deploy dele utilizando os slots de web apps e conseguir conectar com aquela forma diferente de serviço. Eu acredito que é o web apps a diferença do máquina virtual no Azure. Na verdade são duas coisas. O Azure disponibiliza o web apps para te criar soluções mais digamos básicas. Acredito eu que o Sitecore não rodaria no web apps mas ele tem o Sitecore as a service ele é um pouco diferente do que está no Marketplace por favor me corrija se eu estiver errado. Eu estou falando até onde eu sei porque eles lançaram o Marketplace recente. Então, no meu ponto de vista o Marketplace você vai clicar lá Sitecore ele vai instalar uma máquina virtual acredito eu com o Sitecore já instalado com todos os requisitos com a versão do Sitecore 8.2 Caso não seja ele vai instalar como as a service e vai funcionar praticamente digamos entre aspas como um web app mas o web app não é o Sitecore as a service ele vai te disponibilizar um outro painel com o Sitecore dentro do próprio Azure onde você vai poder ver as instâncias que estão ativas as comunicações que você tem é bem interessante ver essa parte do Azure em relação a conexão do teu Visual Studio com para fazer um deploy provavelmente você vai precisar de algumas regras no próprio Azure e também alguma forma de deploy contínuo tipo o TeamCity para fazer o upload desses pacotes ou mesmo na mão pelo próprio interface ali Eu te fiz a pergunta do deploy se caso tivesse como utilizar os web apps se não acredito que não faria sentido isso seria uma coisa para se pesquisar como funcionaria esses deploys Beleza Obrigado Mais alguém? Beleza? Fechou então Obrigado pessoal Valeu Obrigado Obrigado